Em comemoração ao dia do servidor, a Prefeitura de Maracassumé ofereceu um delicioso café da manhã. O prefeito Tiugal participou do evento através de videoconferência e deixou a sua mensagem a todos os servidores do nosso município. Hoje é dia de agradecer e parabenizar. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, mesmo distante, mas estamos aqui conectados junto com vocês. Quero parabenizar todos os servidores públicos da minha cidade, Maracassumé, e dizer a vocês que é um momento importante, é um compromisso de responsabilidade que eu tenho a todos vocês, servidores, e dizer que vocês, mesmo distante, eu me sinto todo o tempo perto de vocês. Pelo compromisso que nós temos à nossa cidade, pelo respeito que eu tenho a vocês e vocês comigo, isso significa compromisso e gestão, compromissado com a população. Eu só tenho que agradecer a Deus. Sempre eu deixo bem claro a minha responsabilidade a vocês, sempre deixo bem claro a minha responsabilidade ao povo, e não vai ser diferente. Ninguém vai me tirar desse respeito que eu tenho a todos vocês. Viu? Parabéns a todos vocês. Eu só tenho que agradecer de coração. Parabéns a todos vocês. Prefeitura de Maracassumé, administração prefeito Tiugal. Agora é a vez do povo.